... Mais um teste de precisão, um tiro em alvo pequeno, com mira aberta, sem apoio. E deixa eu localizar o alvo aqui, que é uma tampinha de refrigerante. Agora. Dá um zoom de volta agora. Tira perfeito. Tira perfeito. Deixa eu voltar aqui para vocês terem uma ideia da distância do alvo. Mira aberta, sem apoio. Rifle nylon, 66 Hamilton, .22LR. Positivo, excelente tiro. Bom. Está aí o que restaram das latas. Após uma série de tiro rápido com o rifle .22LR Hamilton, nylon 66. Minha. Já tem o que senti o direito com o rifle. O que isso entende? É? Minha.